Olá sonhadores do Dream Big With Me, meu nome é Guilherme Moreira, sou só mais um sonhador, um admirador desse incrível projeto criado e desenvolvido pela Dalton Medeiros, que agora completa 12 anos de existência, 12 anos que vem proporcionando a muitos adolescentes, muitas crianças, o acesso ao conhecimento da língua estrangeira, do inglês, proporcionando que a gente consiga nos comunicar com o mundo. Eu lembro, mais de 12 anos atrás, quando conheci o Dalton Medeiros, e a gente conversava muito sobre isso, quando o Dream Big With Me ainda era apenas uma ideia, e o Dalton já comentava sobre a vontade, o desejo dele de voltar ao Brasil e poder criar esse projeto maravilhoso, e ele fez. Então, gostaria aqui de parabenizar o Dalton por essa iniciativa, por ter de fato criado e desenvolvido esse projeto, que ajuda muita gente, e é exatamente disso que a gente precisa hoje no mundo, a gente precisa de pessoas que sonhem grande com a gente. Então, parabéns, que venham muitos anos ainda pela frente, e que esse projeto só cresça cada vez mais e se desenvolva, atingindo cada vez mais pessoas. É isso. Parabéns, Dream Big With Me. Parabéns, Dalton. Parabéns, Dream Big With Me. Parabéns. Obrigado.